O perfil está de volta para o terceiro e último bloco conversando hoje com o ex-goleiro e escritor Mário Aranha. Mário, no bloco anterior a gente falava sobre os seus livros, o porquê de escrever sobre esse tema, e agora, na verdade, eu queria que você falasse sobre o porquê de escolher essa editora, a editora Mostarda, para publicar seus livros, queria até mostrar, dar um exemplo interessante, que é um livro para crianças, não sei se você já viu sobre a história da Marielle, mas é um livro para crianças e ele é todo, além dos textos, ele tem os registros em braille também para leitura. Quer dizer, é uma editora que é preocupada com esses temas, com esses nichos de combate ao preconceito, à discriminação, com pessoas que realmente têm que lidar com essas situações no dia a dia. Então, eu queria saber o porquê da sua escolha. Bom, primeiro que foi uma indicação de um amigo que eu fiz no futebol no início da minha carreira, do qual esse amigo tem muita confiança e tenho muita credibilidade no que ele fala, no que ele me passa, e ele me apresentou o dono da editora, o Pedro, e começamos a conversar porque eu tinha o Brasil Tumbeiro pronto, o manuscrito, mas só que o meu livro, eu queria que fosse um livro que não tivesse nenhum cunho político e nem militante. Eu queria que ele fosse um livro de história contando com o máximo possível da verdade ali, de registro, tanto que ele foi, eu acho que é o único adotado na biblioteca de Washington, nos Estados Unidos, porque é um livro bem fiel. Então, a editora estava muito alinhada com aquilo que eu pensava. E a editora vinha crescendo de uma maneira muito legal naquela época, e eu enxerguei ali que a gente poderia crescer junto, poderia trabalhar junto, já que as nossas ideias estavam bem alinhadas, e foi por isso a escolha da editora. E hoje, olhando para trás, eu fico muito feliz com a escolha que eu fiz, porque, além de tudo, é uma editora que traz a inclusão. Então, nós fizemos o lançamento do José do Patrocínio na Bienal, em São Paulo, e também foi onde teve o lançamento desses livros em braile também, que surpreendeu muita gente, porque, às vezes, a gente fica preso na nossa bolha, no nosso mundinho, e esquece que existe uma diversidade grande de pessoas. E que acabam não tendo acesso a muita coisa, muita informação e tanta coisa que gostaria de ler, de desfrutar. Mário, você chegou a falar sobre as dificuldades que você enfrentou depois do episódio no estádio, e que isso, de certa forma, encurtou um pouco a sua carreira. Você se arrepende de alguma decisão que você tomou depois disso, do rumo que a sua carreira tomou? Bom, eu não me arrependo das decisões que eu tomei. Acho que foram muito acertadas, assim, de todos os prêmios que eu já recebi no futebol. Fui duas vezes melhor goleiro do Campeonato Paulista, vários títulos, libertaram muitos títulos que eu consegui conquistar com o grupo. Mas, para mim, o meu troféu preferido, que tem o lugar de destaque, é o dos direitos humanos, porque esse é o que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, eu não me arrependo por isso. Se eu, de repente, poderia fazer alguma coisa diferente, é ter assento a alguns convites, os quais eu recusei, por achar que seria uma exploração da mídia em cima do acontecimento, em cima do personagem que o Aranha acabou virando naquele momento. Então, alguns programas muito grandes, muito importantes me procuraram, e eu acabei dizendo não. Hoje eu faria diferente, porque eu sei que eu conseguiria passar uma mensagem, um recado para muito mais, para mais pessoas, ter um alcance muito maior. Então, eu acho que a única coisa que eu faria é diferente, mas fora isso, todas as ações que eu tive, as decisões, eu não me arrependo. E aí, falando sobre um fato mais recente, a gente está agora, graças a Deus, saindo dessa situação da pandemia, mas a pandemia de Covid-19 também trouxe outros momentos difíceis para a sua vida, né? E eu queria saber de que forma ela impactou você. Bom, eu encontrei a Covid também, fiquei muito ruim, fiquei na UTI, internado muitos dias, quase morri de Covid. E durante esse período de internação, eu pensava muito no que eu tinha feito, no que eu poderia fazer, se o que eu tinha feito até ali era suficiente, se eu tinha deixado alguma coisa, não só para as pessoas, de maneira geral, mas para a minha família também. para que lembrasse de mim como uma pessoa que fez uma coisa legal, uma coisa bacana, foi uma pessoa boa. E a única mudança que teve realmente, assim, é que eu saí de lá decidido a atender as pessoas com mais vontade, com mais facilidade, porque às vezes a gente acaba ficando meio cansado, às vezes você começa a escolher programa tal, programa X, Ah, não vou atender isso porque está começando. Não, eu comecei a atender todo mundo dentro de uma logística, atendendo o máximo de pessoas possíveis para eu poder passar a mensagem. E você foi ousado também nesse episódio, né? Você acabou definindo, de certa forma, algum do seu tratamento no momento em que as pessoas ainda tinham muito medo, né? Eram muito inseguras sobre as expectativas, o que que se poderia esperar em relação à doença, né? É verdade. Eu confio muito na ciência, confio muito nesse pessoal. Eu acho que, para quem acredita em Deus, ele capacita os médicos e cientistas para dar o seu melhor. Então, às vezes as pessoas ficam esperando uma solução vindo do céu, mas o céu já mandou essa solução antes, né? Para a gente. E eu estava esperando a minha vez da vacina, ser vacinado, quando contrai a Covid e quase morri. Só que eu tive a felicidade de encontrar pessoas boas, bons médicos, que foram bem franco, bem direto comigo, na hora da internação. E me deram a oportunidade de escolher, né? Se eu poderia, até pelo caso, na hora ali, eu tinha essa possibilidade. Eles foram bem franco comigo, eu estava muito fraco, muito ruim. E eles disseram, olha, se a gente fizer a intubação em você, provavelmente você não vai resistir, pela quantidade de casos que a gente tem acompanhado aqui. Mas a gente tem um outro método aqui, de uma máscara, que as pessoas não conseguem usar, porque fica sufocando ainda mais. Mas a gente tem uma outra máscara aqui, que se você conseguir usar ela, eu acredito que você vai ter bons resultados, você vai conseguir escapar. E aí eu fui investir nisso daí, tentei, consegui, lutei muito mesmo, não foi fácil, mas eu lutei bastante. E aí esse método que eles optaram, assim, acabou me ajudando, e o tanto que eu estou aqui hoje. Graças a Deus, deu certo, né? E aí, Aranha, depois também do episódio lá em Porto Alegre, você chegou a divulgar uma carta citando um trecho do Martin Luther King, essa frase que já é famosa do I Have a Dream, que eu tenho um sonho, e que diz, eu tenho um sonho que um dia viveremos em uma nação, onde as pessoas não vão ser julgadas pela cor da pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. E aí eu queria saber de você qual é a sua expectativa para o futuro. Você tem uma filha, né, a Sofia, e você certamente se preocupa com um país, uma sociedade melhor para ela viver. Então eu queria que você falasse sobre o que você consegue enxergar para as próximas gerações, a geração da Sofia e das crianças que estão se formando aí. Bom, eu vejo com otimismo, porque estamos falando nesse momento sobre um problema, sobre esse assunto. O Brasil tem debatido não só sobre racismo, mas sobre muitas questões de homofobia, política, de educação. O Brasil está num momento de muito debate, de muita coisa assim, até pelo... Eu costumo dizer que o Brasil é um país adolescente, né, comparado aos outros países que têm mais de mil anos, muitos anos. O Brasil está começando a sua história ainda, na formação. Então, assim, eu vejo com otimismo, porque a gente não... Eu não enxergo uma outra maneira de resolver um problema, a não ser debatendo e falando sobre ele. Eu não sei uma outra forma de resolver um problema. e isso nós estamos fazendo. Estamos gerando conteúdos para as próximas gerações, para os jovens estar consumindo, aprendendo e lidando melhor com todas as situações. Porque a gente vive sobre o mito de que nós somos todos iguais e não, nós não somos iguais. Somos muito diferentes, mas temos que respeitar o diferente. Então, se eu não for... Se não for igual a mim, não presta, não serve, não. A gente tem que respeitar. Eu acho que a partir do momento que a gente... Que a nossa população entender isso e cada um começar a respeitar o espaço de cada um, nós temos tudo para melhorar como nação. E dizer que somos todos iguais e falar em democracia racial é necessariamente dar condições para que todas as pessoas possam disputar, disputar, por exemplo, uma vaga na universidade, no mercado de trabalho, de forma igual, com a mesma base, e não com tanta desigualdade como a gente vê agora, pós-pandemia, mas ainda a gente vê as populações periféricas, de comunidade, enfrentando um abismo social, por exemplo, provocado pelas diferenças na educação durante o período da pandemia. Então, se pode falar em democracia racial se as diferenças de oportunidade são tão grandes, né? É verdade. E fica muito claro quando a gente leva para outros ambientes, por exemplo. É muito fácil alguém dizer que a minha universidade, a minha escola, ela é da inclusão e ela aceita pessoas deficientes, cadeirantes. E aí, quando você chega na escola, não tem acesso, são muitos degraus, são dessas, tem muitos obstáculos para essas pessoas enfrentarem antes de chegar na sala de aula, quer dizer, que inclusão é essa? Onde você dificulta o acesso para a pessoa não querer estudar ali, para não ser o ambiente daquela pessoa. Então, ela acaba desistindo, né? Então, quando a gente quer incluir realmente, quer que todo mundo cresça junto, a gente facilita as coisas, não dificulta. Certamente, o discurso é muito bonito, mas a prática tantas vezes não corresponde, né? A gente vê, por exemplo, pais que precisam matricular seus filhos com autismo nas escolas, ligam para as escolas e perguntam tem uma vaga, tem disponibilidade de matrícula, tem, está tudo ótimo. Aí, quando vai fazer a matrícula que diz que a criança é autista, a gente não tem estrutura para receber e ainda diante de um assunto que é lei, né? Que as pessoas têm direito, mesmo com essa determinação, tem tanta dificuldade. Então, mas mesmo assim, eu acredito, como você falou, que as próximas gerações têm uma expectativa de um futuro diferente pela frente, né? Acho que as crianças vocês hoje já têm uma consciência diferenciada, não sei se pelo histórico dos pais que estão fazendo esse esforço ou se essa geração realmente está vindo com uma mentalidade diferente, mais igualitária e que dá mais esperança para a gente, né? É, acredito muito porque com a chegada da internet, dos smartphones, assim, as coisas mudaram muito. e nós temos adultos, hoje nós estamos gerando muito conteúdo produtivo para esses jovens consumirem e hoje, na nossa época, né? A gente tinha que ir atrás da informação, ir atrás do conteúdo, tinha que se interessar por algum motivo e correr atrás, tinha muita dificuldade de achar. Hoje não, hoje a informação vem até a palma da sua mão. Então, as coisas estão muito mais fáceis e esses jovens já estão crescendo com bem mais informados, então acredito que vai ter uma melhora sim. E não tem mais lugar para aquele racismo, para as piadinhas, para as brincadeiras de mau gosto que eram consideradas aceitáveis, né? No passado que hoje não tem mais porquê. Né? Essa geração não aceita mais esse tipo de comportamento e a gente vê que quando existe algum episódio, por exemplo, como a gente cansa de ver também, a gente falou sobre os estádios, mas as escolas, volta e meia tem um episódio também contra um professor ou contra um aluno negro, mas felizmente a gente percebe que a maioria das pessoas se indigna atualmente com esses casos, né? É verdade, a gente, historicamente falando, a escravidão foi ontem no Brasil, né? Ainda temos alguns escravos vivos, então, é muito recente, é normal que tenha algumas sequelas ainda desse período terrível e é normal, não é aceitável, mas é comum, é normal que de vez em quando apareçam alguns casos como esse e eu fico feliz das pessoas estarem se manifestando, se posicionando, se indignando, eu acho que esse é o caminho. Aranha, infelizmente nosso programa está acabando, queria agradecer muito a sua participação, desejar sucesso com os livros, que eles possam ajudar nessa consciência social dos nossos jovens e das nossas crianças. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho